E eu zoou pra caralho o Palmeiras, zoou o São Paulo, eu vou falar uma outra coisa aqui que é o que eu acho também. E eu vou continuar zoando o Palmeiras, mas é o que eu acho. Eu também acho que já chegou a hora do Palmeiras ter o Mundial. E quando eu falo desse jeito até parece sério, mas eu tô de sacanagem. É mentira! É verdadeira! Mano, eu quero zoeira! Ué, mas por que que ele tá falando disso? Eu tô brincando. Ah, manda mais três cervejas e depois dessa. Eu acho que ele tava falando sério depois ali. É brincadeira, é pergadinho, é pergadinho. Não, mas assim, aí por conta... Nossa, essa foi boa. Mas assim, por conta de estar ali, né, fazendo parte ali do bando, da história, tinha que ganhar, mano. E assim, agora é sério, igual o Palmeiras, olha que pica, mano. Os caras chegam no Mundial com possibilidade clara de mudar a história. Caralho! Rapaziada, porra, fui igual a você, estava aí, porra. Mas, na moral... É ridículo. Assim, é... Inaceitável, né? Assim... Porra... Vai lá, você consegue. Cara, vocês nem assustaram. Sabe? Se colocasse uma máscara, sei lá, uma máscara feia aí de algum personagem, ia ser mais... Sabe? Porra, eles nem assustaram, cara, passaram bem longe, né? Então, porra, assim, falando como profissional, cara, isso é muito ruim. De verdade mesmo, isso é muito ruim, porque o maior sonho da torcida do Palmeiras é o Mundial. Igual do Cunizero da Liberta, né? Igual, a Libertadores. O Palmeiras ganhar uma Libertadores agora, sabe o que vai mudar? Vai ter... Três, né? Sim. É, vai ter três. Ih? Se não ganhar o Mundial, não vai... Nada mudou. Também acho. Nada mudou. Ah, eu tenho três Libertadores. Não, porra, é um puta de um tipo. É, não, não desmerecendo a Libertadores. Mas eu acho que a torcida não vai ficar... Não. Vai ficar tipo, mano, beleza, ganhamos a Libertadores, mas ganhamos o Mundial. Que é o Mundial, né, caralho. Dá mais que... Olha, eles trocariam, certamente, as três Libertadores... Não, três não, daí eles ficariam sem uma, né? Eles trocariam duas por um Mundial. Você não acha que eles terem perdido o Mundial, tipo, ofuscou a Libertadores deles? Do ano passado? É. Ah, pra gente que é rival, eu acho que sim. É, porque não... Pegamos no pé. Você tá entendendo? É exatamente o que você falou, não muda. Beleza, você tem uma Libertadores a mais. Tem mais uma, né? Porra, mania. Porra, o São Paulo tem três Mundiais. Três. O Corinthians tem dois. Santos? Dois. Dois. É. Pô, o Palmeiras, que assim, eu zoa, eu brinco, mas o Palmeiras é grande. O Palmeiras é grande, mano. Sim. O Palmeiras é grande. O Palmeiras é grande. Não vou brincar agora, não. Vou brincar agora. Tá todo mundo na expectativa, tá vendo? Eu falei, mas vai falar... Não, vou lá, vou lá, vou lá. Mas assim, o Palmeiras é grande. E o Palmeiras não tem o Mundial, mano. Sério, mano, é gostoso falar isso. É quase a mesma. Olha só que legal, ó. O que que é mais gostoso? Palmeiras não tem... É difícil. É difícil, mas... São duas coisas, assim... Que satisfazem. É harmônico, né? Pá e Palmeiras não tem o Mundial. É legal pra caramba. Tá uma coisa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma